A academia agora passa a se preparar para uma nova fase. Nós vamos receber, a partir de 2018, as primeiras mulheres que vão integrar a linha bélica combatente, né, linha combatente. Será uma experiência inédita para nós. Essas meninas já foram chamadas, já estão fazendo agora seus exames, os últimos exames, vibrando e vão estar cruzando os portões da preparatória muito em breve. Por já ter um segmento feminino de oficiais sargentos, nós já teríamos condições de receber praticamente as cadetes. Mas, como nós queremos uma adaptação que comece com uma certa eficiência, então o nosso exército fez um planejamento e nós temos cumprido a risca. Abriu-se o concurso para 400 vagas para o sexo masculino e 40 vagas para o sexo feminino. Basicamente, são adaptações no que já existe. E nós temos, na parte do ensino profissional, são os parques dos cursos. Estão sendo criados alojamentos e sendo adaptados algumas instalações para receber especificamente o sexo feminino. Esse é o grande desafio, adaptar as condições femininas ao que já vem sendo feito para os homens, né. A presença dessas cadetes femininas, ela tem sido aguardada e muito bem aguardada. Então, nós estamos nos preparando há muito tempo e eu acho que elas serão recebidas da melhor forma possível. O exército só tem a ganhar, né. Nós teremos visões diferentes, elas serão preparadas para atuarem, né, como os homens já atuam há muitos anos. O mundo está mudando. O exército brasileiro, por enquanto, das três forças, é o único que ainda não tem a mulher na linha combatente. E agora nós teremos. E pode ter certeza absoluta. Não é que eu estou como gerente, mas eu assino embaixo que o programa vai ser satisfatório e nós teremos resultados altamente positivos. Vocês, meninas do Brasil, que sentem vontade de ser oficiais, não tenho dúvidas, venham para o exército brasileiro. Vocês serão muito bem recebidos. E aí E aí E aí Abertura